É isso aí galera, eu sou o Belto aqui na Queda Livre em Boituva, São Paulo, hoje aí é sexta, dia de muito sol e agora vou fazer um solto muito louco, um cara mais louco ainda que ele tá aqui ó, que é o... Alucinante! Belezinha? Beleza cara, vai aí, muito brulgando cara, demorou pra gente soltar logo aí, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, você tá com medo de fazer o que cara, sair de ferro, destacar do avião é isso? Mais ou menos, vira aí, 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 vira aí! Pode passar o griter, né? Vai passar aí! Vai passar! Já tá na ponta! Tá na porta, né agora? Tchau! 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 Tchau restaurante! Usa! Tchau! Tá muito louco! BANDURO! Tchau! 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 Tchau, Tchau! 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 Parabéns, parabéns